O que é que eu quero agora com o mundo? É? Conseguimos fazer planos dela aqui, não é? Sim. Olha, diriges tu, porque tu é que sabes essas cenas da moda. Tens as cenas na cabeça? É. O que é que tu tens na cabeça? O que é que tu tens na cabeça? Para HD 2550.